Música A mocha está se dedicando mais do que você a dançar bonito Acaba casando primeiro Eu não ligo, Dadi Você parece uma firanga estrangeira E ela não está lhe ensinando nada Aguante, minha sogra Hoje em dia os moços não casam mais só com a beleza da moça Elas têm que ser instruídas também O mundo mudou muito, minha sogra Diga isso a eles, diga, diga Por isso que eles acham tão natural casar com uma firanga estrangeira Surya está ensinando muito melhor a filha Veja-nos Surya, você esqueceu de trazer o chai? Nós vamos dormir sem tomar o chai, porque você esqueceu Isso que o meu comércio de panos não prospera como eu já devia ser prosperado Porque eu não tenho uma nora Eu não tenho uma nora para olhar essa minha casa por mim Eu não tenho Eu peço aos deuses que mandem logo a noiva do Raja para mim O que foi isso, Surya? Eu estou muito toda O que é, Surya? O que foi isso? O que foi isso? Tudo ronaldo Surya puxando atrás de você Será que é você? Você está grávida Ela deve comer muito quilo Luz da minha casa, lua dos meus olhos Você vai me trazer um neto Amitab vai renascer em você Dada, Dada Harerama, Harerama Os deuses me atenderam Quantos bercinhos eu fiz para pendurar naquele templo, ah Pedindo para os deuses mandar um menininho para o meu Amitab Ah, mas ela dizia que o defeito era do marido Dada, o papo vai nascer de novo? Ah, Luzia É... Todo pai nasce de novo no seu filho homem É? Veja o seu Dada Por exemplo Eu nasci de novo três vezes Nasci no meu Amitab Em Raja Em Ravi Hum? Ah, 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 ah Amadinha Mamadinha Eu não criei a minha filha para correr com os próprios pés Para um destino tão triste Maia Eu não quero que Deva venha mais aqui em casa Bago em que ele é, mami Mami, por favor, não faça isso Deva é minha amiga Amigos que ajudam você a cair no precipício Não são seus amigos Você pensa que eu não vi? Como ela mentiu para te acobertar Não tinha papel nenhum para assinar no call center Tinha, mami Tinha, tinha sim Eu sei muito bem o que é que você foi fazer no mercado Eu sei Mami 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 Por que não pega o edredom? O edredom é tão mais macio. Ah, ali, só um edredom. Diana, Diana, eu estrague tudo. Eles já sabem de você. Vai embora. Ah, papa! Ah, papa! O que foi isso? Os meninos brincando na rua. Daco, atiraram uma pedra, mamadinha. Quanto que ele ia? Mas o que eles estão pensando? Não sei, não sei. Eu vou pedir a Comal para ir atrás deles. Não deve estar tão longe. Preciso ver você antes de domingo. É muito urgente. Escreva a resposta e prema nesta pedra. Eu venho buscar. Tchau! Obrigada.